Ó Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Moisés Rocha, eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, bem pequenininha, ela tem 40 mil habitantes e ali eu servi por alguns anos como irmão responsável e graças ao Senhor, como o irmão Jones falou, eu era um bom irmão, eu era um bom irmão responsável, cuidava dos irmãos, mas irmãos, começou essa loucura de imersão na palavra, grito de guerra, eu pensei o que esses irmãos estão inventando agora, mas aí tem uma palavra irmão que diz o seguinte, quando faltar a visão tem que ter obediência, irmão e ali eu fui obedecendo por alguns meses, até que a palavra começou a circular irmão, a palavra começou a circular irmão, a palavra começou a aumentar a temperatura, aí o irmão me desafiou, irmão, leva uma caixa de kit para casa, e eu naquela empolgação, a caixa de kit, eu cheguei em casa, eu falei, rapaz, o que eu vou fazer com isso aqui, aí minha mulher falou, você vai fazer o que? Falei, vamos botar em cima do sofá, que aí o incômodo vai ser diário, irmão e graças ao Senhor, começamos a fazer comportagem, na imersão da palavra, eu trabalhava numa empresa que tinha dez pessoas, irmão, eu consegui semear quarenta livros ali, eu sou fruto de comportagem, irmão, tinha um jovem ali que eu tinha comunhão com ele diariamente, funcionário junto comigo, e eu nunca consegui pregar o evangelho do reino para ele, mas quando eu comecei a semear os livros, no dia seguinte, falou, irmão, que livro é aquele? Ele falou, é o alimento diário, falou, irmão, eu descobri que eu estava vendo uma esfera que Deus não opera, falei, rapaz, como é que é, me conta mais, e ele foi contando e aquilo foi me regando, irmão, a comportagem é salvação para nós, irmão, graças ao Senhor, o Senhor tocou no meu coração, eu tinha dez anos de empresa, e eu pedi conta, o Senhor falou, pede demissão, falei, amém, foi tão claro que eu não tive nem como falar não, aí eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei, Rose, o Senhor está me levando a pedir demissão do emprego, falei, agora arrumei o problema, aí ela falou assim, então pede, falei, amém, cheguei na segunda-feira, primeira coisa que eu vi o patrão, falei, deixa eu falar com você, o que você precisa, eu quero ir embora, eu quero minhas contas, mas você vai fazer o que? Falei, agora você é missionário, não, você vai para onde? Eu vou para o CEAP, Senhor Jesus, irmão, e agora eu estou servindo no CEAP, não foi fácil, irmão, eu já tenho 45 anos, depois de muito tempo, você começa a ter conceitos, e para os conceitos saírem, eu precisei ir para a rua, e na rua, atuando, abordando as pessoas, eu percebi o quanto de barreira que eu tenho no meu interior, barreiras que eu não tinha consciência que elas existiam, e ali eu pude me arrepender, irmão, de fato, a rua é a cura, graças ao Senhor, irmão, vocês sentaram nas cadeiras, tem uma ficha aí, não tem? Preenche, irmão, preenche a ficha, pela fé, separa um tempo, vamos para o CEAP, vamos servir o Senhor, vamos servir junto, vem para o CEAP, vem para o CEAP, vem para o CEAP, vem para o CEAP, Jesus é o Senhor, irmão, Deus abençoe, amém.